A Agência Nacional de Energia Elétrica aprovou nesta terça-feira a revisão tarifária da concessionária Electro e a partir do dia 27 de agosto as contas de luz devem ficar mais baratas. Aqui na região a medida vai beneficiar moradores de 19 cidades atendidas pela Electro. Segundo a ANEL, para comércios e residências a redução será de pouco mais de 11% e de quase 3% para as indústrias. Foi adiado para 2 de setembro a audiência pública sobre a lei de zoneamento que tramita na Câmara de São José dos Campos. Inicialmente o debate estava previsto para a próxima segunda-feira dia 26. A mudança foi necessária devido a alterações nas legendas de dois anexos do documento enviadas esta semana pela Prefeitura. Com isso o prazo de tramitação do projeto de lei no Legislativo recomeçou. As emendas agora devem ser protocoladas até 5 de setembro e o parecer dos relatores deve ser concluído até o dia 26 de setembro. Na região metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte, a determinação do governo federal já está sendo cumprida e os radares móveis foram tirados de operação em cinco estradas. Entre elas, a Via Dutra, por onde passam mais de 900 mil veículos por dia. Mas a medida ainda divide a opinião de motoristas e especialistas em trânsito. Na rodovia Presidente Dutra, considerada a mais movimentada do país, por dia passam mais de 900 mil veículos. Com 400 quilômetros de extensão, a estrada que liga São Paulo e Rio de Janeiro está entre as rodovias com a fiscalização de radares móveis suspensa, após a determinação do governo federal. Tem essa indústria das multas aí, mas eu acho que tem muito abuso também. Eu acho que tem que chegar no meio termo aí. Os radares da pista é o certo, agora os outros já não acham certo. E as polícias federais pararam com essa mania de ficar multando a gente em local desprevenido. É muito radares na pista aí, fica difícil a maioria trabalhando certo, né? E eles multam, qualquer coisinha está multando as pessoas. Eu via má fé, não era educativo. Precisa sim ter um trabalho de educação. A medida vale até que o Ministério da Infraestrutura reavalie os procedimentos para a fiscalização eletrônica de velocidade. Já os radares fixos não tiveram alteração. Atualmente, 15 desses equipamentos estão instalados no trecho que corta o Vale do Paraíba. Estudos mostram um número alarmante nas rodovias federais nos últimos anos. De 2010 a 2017, em média, os acidentes no trânsito fizeram uma vítima fatal a cada hora. Foram registrados mais de 2 bilhões e 300 mil acidentes no período, segundo um levantamento do Ministério dos Transportes. Para esse especialista, com a retirada dos radares móveis das rodovias federais, o índice de infratores no trânsito tende a subir. Ele defende uma boa política de critérios para posicionamento dos aparelhos. Esse estudo técnico leva em consideração traçado da rodovia, índice de acidentes, movimento de pedestres e ciclistas. Se a rodovia passa em um perímetro urbano, existe uma metodologia para a implantação do radar. Sendo aplicada essa metodologia e o radar bem aplicado, ele vai prevenir o acidente. Qual que é a vantagem do radar móvel em relação ao radar fixo? O motorista sabe onde está o radar fixo e ele só desacelera o veículo ou só passa na velocidade permitida no radar fixo. Não vou falar que são todos motoristas, mas muitos. Com o radar móvel, ele pode ser posicionado em vários locais, atingindo vários pontos críticos da rodovia. E o motorista, aquele infrator, ele vai ficar sempre naquela expectativa. Será que o radar está ali? Será que o radar está ali? E com isso ele acaba fazendo uma viagem inteira no limite de velocidade. Já para esse outro especialista, a remoção dos equipamentos móveis vai combater as críticas existentes em torno daquilo que ele classifica como uma fábrica de multas. Se você considerar que a contratação desses equipamentos é terceirizada, então são empresas que prestam esse tipo de serviço. Alugam o radar, enfim. Então para a empresa, quanto mais multa tiver, mais ela vai arrecadar. Então há um determinado momento que a gente entende que a indústria da multa também tem que ser combatida. Se você passar no radar móvel acima da velocidade permitida pela legislação, o correto seria lá na frente você ter uma patrulha que vai parar você e vai te autuar na hora. E não apenas então somente fotografar o seu carro e depois mandar a multa para a sua casa. O que isso resolveu? Mas uma coisa é certa. Com ou sem radar, cabe ao motorista respeitar as leis de trânsito e dirigir com responsabilidade. Melhor seria se tivesse uma educação no trânsito. Eu acho que desde o início, desde os adolescentes, e aí eu acho que melhoraria mais. Agora acredito que tirar só os móveis, eu acho que não vai fazer tanta diferença assim. Segurança no trânsito, nem todo mundo tem. Eu tento respeitar, mas muitas das pessoas não respeitam. O consumidor precisa fazer malabarismo para driblar a crise econômica. Um setor que vem crescendo é o comércio de produtos usados. A venda de livros de segunda mão é um exemplo. Renata é uma daquelas pessoas que podem ser chamadas de rato de sebo. Termo usado para identificar pessoas que gostam de frequentar esse tipo de livraria, que compra, vende e troca livros usados. Ela se perde em meio a tantas publicações e dificilmente sai daqui sem um exemplar. Tenho uns quatro anos já. Eu já compro livros em sebo e tudo mais. Para a faculdade também eu acho que fica mais fácil. Nesse ramo de comércio também é possível encontrar raridades. Mas o que chama mais a atenção, ela tem na ponta da língua. Ah, eu acho que é o preço e eu acho que a questão também é do meio ambiente, né? É, não tem jeito. Em tempos de crise econômica vale e muito gastar menos. Com esse pensamento, muita gente tem optado por produtos usados, que são mais em conta. Um levantamento realizado com consumidores em todas as capitais do país, pela Confederação Nacional de Logistas, mostra exatamente o crescimento desse mercado nos últimos 12 meses. E na primeira colocação do ranking estão os livros. O gerente desse sebo percebeu o aumento na procura. Ele afirma que o preço menor em relação aos novos é o que mais atrai a clientela. Esse livro, por exemplo, que custa R$ 32,00 nas livrarias convencionais, que vendem obras novas, sai por R$ 15,00 aqui no sebo. Sem dúvida nenhuma. O preço é a primeira opção que eles procuram, tá? É em função do preço mesmo. Segundo o levantamento, os livros usados ficaram em primeiro lugar de acordo com a preferência de 54% das pessoas que participaram da pesquisa. Em segundos, automóveis com 43%. E ainda fizeram parte da lista eletrônicos, móveis, smartphones e eletrodomésticos. Para este economista, esse tipo de compra é realmente um bom negócio. Se você consegue encontrar um livro que esteja usado, mas esteja em ótimo estado, você vai pagar uma diferença de 20%, 30% no livro usado na comparação com o livro novo. Se você pensar uma família que tem dois, três filhos, que precisa comprar um volume grande de livros por conta da idade escolar, isso vai fazer uma diferença considerável no orçamento das famílias. E se faz, né? E a gente termina o Banho de Cidade 2ª edição com uma boa notícia. O leilão para ajudar no tratamento do menino Enzo, de São José dos Campos, contou com a participação de centenas de pessoas na noite de ontem. A ação, que pretendia arrecadar R$ 24 mil, superou a expectativa e chegou a R$ 34 mil e R$ 700. O dinheiro agora será usado no tratamento de reabilitação neurológica de Enzo. Será uma grande ajuda para a família do menino, que fora esse tratamento, já gasta R$ 5 mil mensais de cuidados com ele. A família passa por dificuldades, já que a mãe deixou de trabalhar para cuidar do filho e o pai recebe um salário de R$ 1.300. O Banho de Cidade fica por aqui. A seguir, você fica com as notícias do Brasil e do mundo, no Jornal da Bande. E na sequência, tem mais um capítulo da novela Ouro Verde. Boa noite para você. Até amanhã. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti